a distância que eu tô dela aqui perto do barraco perto de mim ela já amassou com nós a outra vai ali marcando uma perna e dá até as costas pra mim que não tem medo olha como vocês notam o caminhado da outra como ela manca fiquei com muito pena dela mas essa é a vida né que deus proteja nós todos do mal sariema do sertão